Oi, pessoal! Hoje eu estou aqui para um comunicado rápido sobre uma novidade do projeto Crítica com Nietzsche e Foucault. Vocês já estão acostumados aos vídeos do canal que tem um formato de ensaio. O modo como eu falo, como eu apresento as ideias no canal, é num estilo de ensaio. Os vídeos não são muito didáticos, porque o propósito não é de dar uma aula, mas sim de fazer ensaios sobre temas, onde eu trago uma leitura sobre um assunto tratado por Nietzsche e Foucault, ou então eu trago uma leitura sobre um assunto baseado no meu conhecimento sobre Nietzsche e Foucault. Em março, agora, eu vou começar outro tipo de atividade. Muitos já sabem que eu fui professor universitário, fui acadêmico, terminei meu doutorado no ano passado. No momento, eu não estou dando aulas, mas eu sinto bastante vontade de retomar isso. As aulas são muito diferentes dos vídeos ensaísticos que eu tenho feito aqui nesse canal. Aqui eu tomo uma certa liberdade de falar como eu quiser, sem me preocupar demais com alunos, porque eu não tenho alunos. Já para um curso, para dar aulas, eu preciso começar do básico para tentar equalizar os conhecimentos na medida do possível. E algumas pessoas já vêm me pedindo para eu dar cursos. Eu tenho vontade de dar cursos sobre alguns assuntos, como, por exemplo, a biopolítica em Foucault, ou sobre o niilismo em Nietzsche, entre outros assuntos. Então, em março, eu vou começar o primeiro curso do projeto Crítica com Nietzsche e Foucault. E as primeiras pessoas que se inscreverem vão escolher qual vai ser o primeiro curso. Para fazer o curso é muito fácil, basta se inscrever como apoiador multiplicador no site Apoia-se, que é o site onde os cursos vão estar disponíveis para os apoiadores. Os apoiadores multiplicadores têm acesso ao curso, que vai ser por meio de vídeos gravados e por meio de encontros semanais, ao vivo, online. E tudo vai ficar gravado e disponível para os apoiadores multiplicadores. Essa é uma forma de você ter acesso a um curso, pelo valor de apenas R$ 25,00 por mês, para ser apoiador. Nesse ano, os apoiadores vão decidir e ter acesso a um mínimo de dois cursos. Além dos cursos, os apoiadores vão ter acesso a um encontro mensal online de discussão geral de temas de interesse dos apoiadores, que pode ser qualquer tema de interesse, onde a gente possa trazer Nietzsche e Foucault para dentro da conversa. Além disso ainda, os apoiadores multiplicadores vão ter direito a um desconto especial num encontro presencial de imersão em Nietzsche e Foucault, que vai acontecer aqui no meu hostel e pousada, na cidade de Ubatuba, num final de semana, nesse ano, que vai ser agendado junto aos apoiadores multiplicadores, que, além de ajudar a escolher a data da imersão presencial, vão ter esse desconto exclusivo. Bom, pessoal, esse é o recado. Eu peço que, se você curte o canal, pense em fazer um curso, porque é o modo de apresentação que vai ser bem diferente dos vídeos, e a gente vai ter, após a divulgação de cada vídeo do curso, uma sessão online e ao vivo para tirar dúvidas. Então, você tem a oportunidade de se aprofundar num tema de forma bem rápida e com o apoio do professor, e de um grupo de alunos para discutir as questões que te interessam. Eu peço, então, que vocês deixem aqui nos comentários, abaixo do vídeo, no YouTube, os temas que interessam a vocês para um curso. Lembrando que somente os apoiadores multiplicadores lá no site Apoia-se é que vão ter a escolha de qual vai ser o primeiro curso desse projeto. Eu vou deixar o link do Apoia-se aqui na descrição do vídeo, e a escolha do curso vai ser realizada, vai ser feita até o dia 21 de fevereiro. Então, se inscreve já como apoiador multiplicador, se você quer participar da escolha do curso, e até o dia 21 de fevereiro, vou lançar aos apoiadores a escolha do tema sugerido pelos apoiadores do primeiro curso para vocês escolherem. Eu aguardo vocês para essa jornada, esse tipo de apoio é fundamental para eu poder continuar a produzir conteúdo gratuito também no canal, ao mesmo tempo que eu vou produzir conteúdo especial e direcionado para as pessoas que passarem a apoiar o projeto como um todo. Meu muito obrigado desde já, e eu aguardo seus comentários e perguntas, e espero te ver no primeiro grupo do curso online desse projeto. Até lá!